Você pode me ver do jeito que quiser De tantas mil maneiras que eu posso ser Estou certa que uma delas vai te agradar Porque eu sou feita pro amor, da cabeça aos pés E não faço outra coisa do que me doar Se causei alguma dor, não foi por querer Nunca tive a intenção de te machucar Porque eu gosto é de rosas, e rosas, e rosas Acompanhadas de um bilhete, me deixam nervosa Toda mulher gosta de rosas, e rosas, e rosas Muitas vezes são vermelhas, mas sempre são rosas Se for santo por acaso não bater com o meu Eu retorno meu caminho e nada declarar Meia culpa cada um que vai cuidar do seu Se for só um arranhão eu não vou nem soprar Porque eu sou feita pro amor, da cabeça aos pés E não faço outra coisa do que me doar Se causei alguma dor, não foi por querer Nunca tive a intenção de te machucar Porque eu gosto é de rosas, e rosas, e rosas Acompanhadas de um bilhete, me deixam nervosa Toda mulher gosta de rosas, e rosas, e rosas Muitas vezes são vermelhas, mas sempre são rosas Porque eu gosto é de rosas, e rosas, e rosas Com sentence, lucas, e rosas, e rosas Maravilhete, Danote Muita vida gosta de rosas, e rosas, e rosas Muitas vezes fosseuralas, e rosas, e rosas Põe a rapa почти 7 mil vai